Nessa segunda parte do vídeo, eu já quero pedir desculpa por qualquer ruído que apareça. Minha voz está um pouco rouca, então hoje o áudio não está dos melhores, mas vamos lá. Em divisão de frações, primeiro a gente conserva a primeira fração e a gente multiplica pelo inverso da segunda. Sim, é divisão, mas para a gente resolvê-la, a gente precisa de multiplicar as frações. Aqui, eu coloquei um exemplo já completo para a gente entender isso melhor. Então, a gente tem menos 2 terços dividido por 5 terços. Primeiro, a gente vai conservar essa fração, como eu fiz aqui. E a gente multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 sobre 5. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. 3 vezes 5 é igual a 15. Dá para reduzir essa fração por 3. Então, menos 6 dividido por 3 dá menos 2. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, o resultado final fica 2 quintos. Ou melhor, menos 2 quintos. Essa segunda situação já é um pouco mais complicada, porque a gente tem uma fração dividida por um número e esse conjunto dividido por outra fração. Então, a gente tem que aqui ir por partes. Primeiro, a gente vai resolver esse conjunto aqui. Então, a gente tem nada mais nada menos que uma fração. Esse sinal, esse símbolo aqui significa divisão. Então, essa fração dividido por um número. Qualquer número inteiro, que ele esteja sem vírgula, ele está sempre sobre 1. Como a gente já viu isso com o CAC, certo? Então, a gente resolve essa fração como a gente acabou de ver. Então, a gente conserva. A primeira multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 1. 3. 5 vezes 2. 10. A gente achou o resultado, então, desse primeiro termo. Então, vai ficar 3 sobre 10 dividido por 5 sobre 6. E agora, é só resolver essa última operação. Então, de novo. Deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente vai conservar o primeiro. 3 sobre 10 e multiplicar pelo inverso do segundo. Conservamos o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 3 décimos vezes 6 quintos. 3 vezes 6 é igual a 18. 10 vezes 5 é igual a 50. Esse resultado deu um pouco grande e dá sim para simplificar. Mas, antes de simplificar por um número certeiro, que a gente sabe que vai ser irredutível no final, vamos por partes. A gente sabe que o 8 é um número par e o 50 também é par. Então, a gente já sabe que isso daqui dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. 50 dividido por 2 é igual a 25. E agora, dá para continuar? Eu acho que não dá. Por quê? O 9, ele só é divisível por 3 e por 9. E o 25 só vai ser divisível por 5 e 25, claro. Então, a gente para por aqui. Então, o resultado dessa conta super complicada é 9 sobre 25. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Qualquer dúvida, a gente chama eu, o Kakeu, o André. E bons estudos! em 뭐� gente sur a uns 3